Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2022. O Alesi Notícia está no ar e você vai acompanhar hoje no jornal. Olha, a lei estadual institui em um dos artigos o incentivo à castração de animais para evitar a proliferação descontrolada. Estatuto da Igualdade Racial foi tema de reunião na Alesi. E vamos ver também no jornal hoje, no Alesi Notícia, o grupo de apoio à criança com câncer de Sergipe foi uma das instituições contempladas com as emendas impositivas dos deputados estaduais. Workshop para Music Business 360 será ofertado de forma gratuita pela Alesi. E mais, jornalista Priscila Bittencourt recebe título de cidadania sergipana. Estes e outros assuntos você acompanha agora no Alesi Notícia. E olha, ontem pela manhã o deputado Luciano Bispo recebeu a visita de lideranças de movimentos sociais. Eles trataram sobre os encaminhamentos para aprovação do projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial em Sergipe. Acompanhe. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu na manhã desta segunda-feira a visita de membros do Fórum Sergipano de Povos Tradicionais de Matriz Africana. O encontro, que foi acompanhado pelo subsecretário-geral da mesa diretora da Alesi, Igor Albuquerque, foi para reforçar o pedido pela apreciação e votação de um projeto de lei proposto em novembro do ano passado pelo deputado estadual Irã Barbosa do PSOL, que institui o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial. Este estatuto vai tratar das ações afirmativas para os povos tradicionais de matriz africana e os povos tradicionais em geral. Então hoje é um momento importante, um momento ímpar. Esse estatuto é muito importante a respeito do que aconteceu com o Genivaldo, por exemplo. Então a gente tomar providências de uma ação afirmativa, de políticas de ações afirmativas, né? Para isso. O estatuto, ele vem nesse sentido. Os representantes destacaram como positiva a reunião para sensibilizar a Casa Legislativa para que o projeto de lei possa entrar na pauta de votação da Alesi. Politicamente falando, é correto. Então para a gente é positivo, porque a gente já conhece o deputado estadual Luciano Bispo, entende a sensibilidade. Agora é preciso que ele convença os demais deputados para que a gente possa aprovar o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. Sabendo que tem um marco legal o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial a nível nacional. Mas é fundamental que esse Estatuto de Promoção da Igualdade Racial seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa, porque vai dar um norte, vai assegurar o que nós já temos a nível nacional. E que infelizmente ocorre que muitos dos nossos aqui no Estado acabam não tendo conhecimento e o Estatuto vai assegurar com mais eficácia, com mais dinâmica, para que o nacional venha realmente ser assegurado, que é de direito para toda a população negra aqui no Estado de Sergipe. Na sequência, o presidente da Alesi esteve reunido com integrantes do Fórum de Defesa da Grande Aracaju, na pauta, discussão a respeito do território urbano da zona de expansão da capital, para encerrar a questão sobre alguns bairros pertencerem a Aracaju ou ao município de São Cristóvão. A Assembleia Legislativa, para esse caso, desse conflito entre Aracaju e São Cristóvão, tem sempre sido a trincheira dos moradores da região. Disse aqui na reunião, os deputados também disseram, que nada melhor do que conversar com a própria Assembleia Legislativa na tentativa de buscar o entendimento entre os dois municípios, a fim de solucionar, se não solucionar, mas a fim de minimizar esse problema das comunidades. A reunião também contou com a participação do deputado estadual Garibaldi Mendonça, do PDT. Isso desde 1998, desde que nós entramos com o projeto aqui, uma PEC aqui nessa casa que foi aprovada, que todo aquele território que hoje, toda a vida pertenceu a Aracaju, nunca pertenceu a São Cristóvão, que pelos estudos técnicos feitos pelo IBGE na época, antes eu era presidente da EMURB, quando nós começamos esse trabalho, então toda essa área pertence realmente a Aracaju. Claro que entraram na justiça, vários empresários que tinham grandes terras naquela região queriam ficar com o São Cristóvão, por causa dos impostos. E começou realmente essa briga, que até hoje ela persiste. Então tudo o que foi feito naquela região do Mosqueira, Areia Branca, Rubalo, Santa Maria, todos os trabalhos foram feitos pela Prefeitura de Aracaju. Pelo projeto hoje, aprovado pela Câmara Federal, nós temos hoje até o direito, hoje, de se fazer essas reuniões com a comunidade, mostrando realmente se é Aracaju ou se é São Cristóvão. E chegar realmente a um denominador comum, com um projeto sendo aprovado aqui pela Assembleia. Mas caso isso não seja possível, o jeito seria realmente um plebiscito. E olha o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, recebeu este ano recursos provenientes de emendas parlamentares. A entidade Sem Fins Lucrativos atua para melhorar a difícil realidade vivida pela criança e adolescente com câncer no Estado. Acompanhe. Fundado em 1999, o GAC foi criado com o objetivo de minimizar o sofrimento de crianças e jovens com câncer. Doença que assusta e provoca sofrimento não apenas para quem é diagnosticado com a doença. Atendendo a cerca de 90 crianças e adolescentes com câncer, Por mais um ano, a instituição recebeu o reconhecimento de uma importante ajuda dos parlamentares estaduais sergipanos. Contribuição que o gerente de relações institucionais do GAC diz ser essencial para a manutenção da entidade. As emendas acabam dando uma garantia dos nossos serviços. Acaba deixando até um pouco a instituição numa situação um pouco mais confortável, porque a gente sabe que é um dinheiro que está entrando, que vai servir para a manutenção de alguns serviços oferecidos para a instituição e a gente trabalha com um pouco mais de tranquilidade. Por meio de projetos como o Dodói, o GAC tenta humanizar o atendimento para quem precisa seguir lutando pela vida. Enfermeira no GAC, Noelia foi a primeira criança a ser atendida pela instituição quando aos três anos descobriu um câncer no olho. Curada e recuperada, hoje ela tenta ajudar outras pessoas a superar a doença. A gente acolhe essas crianças aqui, presta toda assistência material, biopsicossocial também para a criança e para a família, porque essa criança quando vem aqui, geralmente a família chega desestruturada, sem chão mesmo. E aí a gente pega, faz todo o acolhimento, explica a mãezinha todo o nosso acolhimento aqui, nossa assistência, que é de suma importância nesse início de tratamento para essa criança, que ela necessita. Ela necessita de exames, de exames para avaliação, para diagnóstico também, que a gente atende também as crianças que entram no diagnóstico precoce aqui do GAC. Aqui os pacientes acolhidos recebem ajuda para o tratamento com atendimento psicológico, médico, odontológico, exames de ultrassonografia e todo o suporte clínico e também na área social. Apoio que faz toda a diferença para mães como Renata e Nayara. Estamos aqui no GAC faz sete meses e esse apoio tem sido muito importante, muito mesmo. Logo após a cirurgia, foi realizada dia 6 de outubro de 2021, 30 dias depois começamos a fazer parte aqui do GAC, com os acompanhamentos, com o neuropsicólogo, dentista, todo o suporte, até com relação a medicações, estudos, exames, consultas, medicamentos, tudo, temos apoio em todos os sentidos aqui no GAC. Então, assim, o GAC hoje é a nossa segunda família. O GAC, quando a criança falece, ele ainda continua dando todo o suporte. Só que eu, meu filho fez 3 anos que faleceu e eu não usei o psicólogo, nada, porque eu achei que ia conseguir levar, né? Aí eu falei com o Fred, Fred, liberei eu ir para o Andrei? Ele disse, não, pode vir. Então, assim, dá um suporte não só de médico, mas suporte emocional. Sabe, tudo o que a gente precisa aqui, eles sempre chegam. O psicólogo Andrei Albuquerque explica que o câncer causa dores e medos diversos. E saber encarar o problema faz diferença para quem busca alcançar a cura. É importante que a gente observe como cada pessoa vai vivenciar o câncer, como a criança, qual o impacto na vida da criança, na vida escolar, na vida da família, porque traz incertezas, né? Desde a possibilidade da morte, né? Em alguns casos, graças ao tratamento e toda essa rede de apoio à morte, a quantidade de mortos é bem menor, mas o que importa é que a gente avalie qual é o impacto psicológico da doença para a criança e para a família. Fred Gomes lembra que mesmo com todo apoio ofertado pelo GAC, a instituição vive basicamente das doações. É um custo mensal muito grande. A sociedade precisa entender que é necessário e é importante ajudar o GAC. Hoje nós temos uma despesa mensal de pouco mais de R$ 180 mil por mês. Temos um quadro de funcionários um pouco elevado, nós temos 52 funcionários. Então, para manter toda essa estrutura que nós temos, todos os serviços prestados a essas famílias, a gente precisa também do apoio da sociedade, precisa do apoio do empresariado também, para que a gente possa fazer cada vez mais por essas crianças e adolescentes e humanizar o tratamento do câncer oncológico aqui no nosso estado. No GAC, há mais de 20 anos, como voluntária, Dona Francisca diz que aqui não vem ajudar, vem aprender. Completamente, principalmente aprendizado. E o amor que quando a gente chega aqui não tem como não se apaixonar por essas crianças. É maravilhoso, né? É para ver a alegria de crianças como Jonathan e Antônio César que todos aqui dão parte do seu tempo. Método que tem surtido efeito, tanto que Jonathan parece nem lembrar da doença. Mas o que é mais legal de todos os brinquedos que você ganhou aqui no GAC, o que foi que você mais gostou? Chibolinha. Em meio às dificuldades, este ano a instituição ampliou o atendimento para o interior do estado. O que é que acontecia antes? As famílias, elas vinham pegar cestas básicas aqui na capital, pegar medicamento, realizar um exame aqui na capital. Então, a gente, nós pensamos o seguinte, as famílias que moram na região centro-sul do nosso estado, a gente acolher elas de uma forma assim, melhor. Então, ao invés de elas virem na capital realizar um simples exame de hemograma, pegar uma cesta básica, elas vão ter todo esse apoio lá mesmo, na cidade de Lagar. E aí, quem mora em Tobias, Barreto, Paripiranga, que já é o município da Bahia, mas fica próxima de Lagar, elas vão ter essa assistência lá nessa unidade. Agora a gente vai a um breve intervalo. E na volta, vamos falar sobre um workshop gratuito promovido pela ELEZE e mais. A ELEZE concede ao jornalista Priscila Bittencourt o título de cidadã serjubana. A gente volta já. Ó, geladeira aberta há muito tempo, gastar mais energia. É que eu tô na dúvida. Ha, pode ter certeza, a conta vem cara. Deixa eu adivinhar. Selo pro céu. Tcharam! Vai descongelar o almoço, né? Tire mais cedo da geladeira, pra usar menos o micro-ondas. Boa! Tá servido? Não, não. Comecei a Dieta da Luz. Energia. Se desperdiçar, vai faltar. Meu nome é Antônio Modesto, conhecido como Antônio Preto. Tenho 81 anos. Terne de criança, que eu tinha a impressão de ser um tocador. Com 19 a 20 anos, aí faltou um tocador. No dia das novenas, aduentei um tocador. E aí quem vai tocar? Quem vai tocar? Eu. 60 anos dessa profissão, que eu peguei essa profissão. Semestre é pra levantar a cultura. O infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes. Isso porque no público feminino, os sintomas podem não parecer que o problema é no coração. Os sintomas do infarto feminino podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são dor ou desconforto na região do peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, para as costas e até para o rosto. As dores podem ser acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Mas são os sintomas atípicos que podem confundir e devem ser observados com bastante cuidado. São eles dor abdominal, que pode parecer com gastrite, esofagite ou refluxo, enjoo, mal-estar geral e cansaço excessivo sem causa aparente. Pessoas que são sedentárias, têm diabetes, pressão alta, fumam, têm colesterol alto, são obesas ou têm histórico de infarto na família. E pessoas a partir dos 55 anos de idade estão mais vulneráveis a infartos. Se notar algum destes sintomas, vá imediatamente a uma unidade de pronto atendimento. Estamos de volta com a Lese Notícia e, olha, logo mais a Lese promove uma sessão especial em comemoração aos 90 anos da Igreja Assembleia de Deus. Na ocasião, haverá a entrega de títulos de cidadania sergipana e a outorga da medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. Sobre as homenagens, a jornalista Denise Gomes conversou mais cedo com o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Aracaju, Marcos Borba. Veja como foi. E agora com o destaque especial, os 90 anos da Igreja Assembleia de Deus. A comemoração na Lese será logo mais às 4 horas da tarde, com sessão especial, entrega de títulos de cidadania sergipana e a outorga da medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. Sobre essas homenagens, eu converso a partir de agora com o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Aracaju, o Marcos Borba, que já está aqui conosco. Marcos, seja bem-vindo ao JA Primeira Edição. Bom dia! Bom dia, Denise. Para a gente é uma alegria estar com vocês nesse dia tão especial, dia jubiloso, dia de ações de graça, que a família Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do Estado, comemora os seus 90 anos de fundação. Isso mesmo, dia especialíssimo. Eu queria que você destacasse para a gente um pouco dessa história da Assembleia de Deus aqui em Aracaju. Bom, eu vou tentar fazer um resumo. É assim, o Testemunho Pentecostal, a Palavra de Deus, chegou aqui no Estado de Sergipe no ano de 1927, através de um sargento do Exército chamado Orminio, que era procedente da Assembleia de Deus ali em Belém, no Estado do Pará. No ano de 1932, os crentes residentes em Aracaju convidaram o missionário sueco Otto Nelson, que morava em Salvador, para visitar a capital de Sergipe. E este missionário Otto Nelson, que liderou a igreja em Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, inclusive foi presidente também da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, nos deu a honra de, no dia 18 de fevereiro de 1932, organizar a Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Sergipe e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Sergipe. E queremos destacar que, nesses 90 anos, vários pastores presidiram a igreja. De 1955 a 1963, foi o pastor Euclides Arlindo Silva. Do ano de 1963 até 1964, missionário Arnold Alden Johnson. De janeiro de 1965 a maio de 1966, foi o pastor Manuel Cavalcante de Amorim. De junho de 1966 a 14 de dezembro de 1989, foi o pastor José Rodrigues Sobrinho, sendo que, no dia 15 de dezembro de 1989, assume como presidente da Convenção Estadual e da Igreja Assembleia de Deus no Estado de Sergipe, o nosso pastor missionário reverendo Virgínio de Carvalho Neto e sua esposa missionária Rosa Angélica Santos de Carvalho. Onde queremos destacar que eles vieram trazendo para Sergipe uma longa experiência de 16 anos no campo missionário, ali nos países da África, Ásia e Europa. E eu quero dizer, Denise, que nesses 33 anos de administração do reverendo Virgínio de Carvalho Neto, foram construídos templos nos 75 municípios, foram construídos templos em mais de mil povoados, e fora aluguéis de imóveis, em vários outros povoados, já com o projeto de edificações de novos templos. Então, são 90 anos que a Assembleia de Deus está aqui no Estado de Sergipe, e na liderança do pastor Virgínio de Carvalho Neto, já são 33 anos, são 33 anos de trabalho. Eu quero destacar... Eu queria que você reforçasse o convite, né, para que as pessoas possam, então, prestigiar esse evento de hoje, às quatro da tarde, no Plenário da Lese. Isso. Hoje, às 16 horas, nós estaremos ali na Lese, um trabalho muito especial, né, agradecemos a Deus pela vida do deputado estadual Samuel Carvalho, que é pastor da denominação, que é autor da propositura da entrega do título de cidadão sergipano, ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que ele é o pastor-presidente de honra da nossa Convenção Geral, também é o presidente do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e também pastor-presidente da Confradesc da Convenção de São Paulo. Também estará recebendo título de cidadania o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o atual pastor-presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, também pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, Guarulho e São Paulo, e primeiro vice-presidente da Confradesc, eles serão dois que estarão recebendo o título de cidadania, e a instituição Assembleia de Deus, nosso pastor Virgínio, né, que está liderando a nossa igreja, estará recebendo também essa comenda do mérito parlamentar. Então vai ser uma tarde muito especial ali na Lese. Convidamos a todos que vai ser uma tarde muito especial para a família Assembleia de Deus. Muito obrigada pela sua participação, quero desejar e os parabéns a todos que fazem a Assembleia de Deus aqui no nosso estado, 90 anos de história, um bom dia e bom evento para você. Muito obrigado, agradecemos esse momento tão especial juntamente com vocês. O evento começa logo mais, a partir das 16 horas, você acompanha ao vivo aqui na tela da TV Alese. E olha, a Escola do Legislativo, o deputado João de Seixas Dori, recebe nesta terça-feira o workshop de um dos produtores internacionais mais renomados da música. O ProMusic Business 360 será ministrado por Bono da Costa a partir das 5 horas da tarde. A iniciativa, que é gratuita, irá reunir artistas sergipanos e promete ser uma oportunidade única de capacitação sobre a cadeia produtiva da música. O produtor falou sobre a qualificação e fez um convite especial para o público. Acompanhe. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade da TV Alese, por me estar dando essa oportunidade de falar sobre o ProMusic Business 360, que é um projeto que estou viajando por 24 cidades de 13 estados do Brasil, onde nós falamos de quatro assuntos de muita relevância dentro desse grande ecossistema da música, que são o planejamento de carreira, a questão da produção do material de venda, depois como que nós nos movemos de maneira positiva através do network, reconhecendo cada agente desse grande ecossistema, e depois falamos também de algo um pouco mais avançado, que, por exemplo, nós temos agora a Debajos fazendo isso na Europa, que são as questões das turnês, seja ela nacional ou internacional. e eu trabalho com o método de 4P, que é planificação, pré-produção, produção e pós-produção, basicamente isso. Nós estaremos a partir das 5 horas da tarde, de 5 a 10 da noite, na escola da Alese. Fico muito agradecido, muito honrado pelo convite e espero todos vocês lá. É gratuito e ainda tem vaga. Muito bem, que coisa boa, né? Todos no workshop, hein? E olha, na tarde de ontem, a jornalista Priscila Bittencourt se tornou a mais nova cidadã sergipana. A homenagem partiu de uma propositura da deputada Goretti Reis. A solenidade de entrega do título aconteceu no plenário da Alese e contou com a presença de familiares e amigos da homenageada. A jornalista Priscila Bittencourt nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Antes de atuar na área de comunicação, se profissionalizou em grupos teatrais, atuando nas áreas de teatro de rua infantil, circense e até musicais durante 11 anos. Em 2007, concluiu o curso de jornalismo e logo começou a trabalhar em televisão como repórter, editora, produtora e apresentadora. Em 2013, chegou em Aracaju e começou a trabalhar na TV Sergipe. Hoje, sente-se honrada em receber o título de cidadania sergipana. Eu vim para Aracaju por causa de um amor. É uma história romântica. Meu marido veio trabalhar aqui e eu resolvi acompanhá-lo. Sem contar que eu sempre tive um sonho de morar no Nordeste. Já conheci Aracaju, de passear nas férias. E eu vim por isso, para acompanhar meu marido. E aqui eu construí uma família. Para mim, é a formalização de algo que eu já tinha no meu coração. Porque eu já sinto que aqui é o meu lar e eu já me sinto sergipana de cadeirinha. A deputada Gorete Reis, autora da propositura, falou sobre a indicação e o reconhecimento pelo importante trabalho prestado pela jornalista à sociedade. Pessoa da comunicação, uma jornalista, veio lá de Campo Grande, residir aqui em Sergipe e trouxe todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, toda a forma de ser, a essência, a ética. Como inspirou dentro dos programas que ela hoje faz dentro da TV Sergipe, através de sons que inspiram, reconhecendo todos os destaques que a gente tem dentro do nosso Estado, os bichos soltos, na forma de humanizar, na verdade, a comunicação e a sociedade, na forma que leva esse conhecimento e essa informação. Então é muito importante que a TV Sergipe, tê-lo contratada e aqui essa casa reconhecê-la como cidadã sergipana. Então, na tarde de hoje, realmente a gente vai fazer justiça a uma mulher, como mulher, fico muito feliz do meio de comunicação e que tem um potencial muito grande dentro desse destaque, dessas informações. Familiares e amigos também participaram da solenidade realizada no plenário da Lese. Ela disse que foi por amor, então acho que a culpa é um pouco minha, né? E chegar aqui, deixar tudo lá e começar do zero, eu acho que é uma responsa grande, mas acho que valeu a pena estar aí firme e forte, né? A gente fica muito feliz com essa homenagem, né? Priscila, que é de fora, mas está aqui há quase 10 anos e conhece cada cantinho desse Estado, né? Então, transborda amor pelo Estado de Sergipe, né? Conhece as pessoas e é uma pessoa que faz amizade muito fácil, né? E ela tem muito amor pelo Estado e mais do que justo essa homenagem. A gente está muito feliz em estar aqui prestigiando essa amiga. Parabéns à jornalista Priscila Bittencourt. Essa edição do Alese Notícias fica por aqui. E você pode acompanhar também a nossa programação através das redes sociais. No Facebook e no Instagram, arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese. E aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela para ter acesso a todo o conteúdo do nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri